Agora vamos lá, 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 vamos lá. Eu vou te ver com essa história de amor, se não é só vir de mim, e você não sai de mim. Sem você completar o meu mundo, é que a fé é meu pai, que você sou. Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.